Fala galera do canal, tudo bom? Atualmente com 35 anos, Gatito Fernandes poderia estar pensando já em uma possível aposentadoria. Entretanto, o goleiro paraguaio pensa de forma diferente e diz ter muito tempo ainda. Em entrevista ao G o goleiro citou um adversário, que tem como exemplo e falou sobre seus planos, para os próximos anos. O arqueiro está há muito tempo no fogão. Me sinto muito bem fisicamente e tenho planos de chegar aos 40, 41. O Fábio, do Fluminense, é um claro exemplo. Para goleiro ainda tenho muita lenha, risos, brincou Gatito, que tem grandes ambições. Eu tenho muito respeito pelo Botafogo e adoro jogar no clube. Estou seguindo um planejamento alimentar e de alguns treinos nas férias e me dedicarei muito na pré-temporada. A partir do que farei nos treinos e nos jogos vão decidir se serei titular. A partir do que farei nos treinos e nos jogos vão decidir se serei titular, se voltarei a ser convocado para defender meu país. É uma decisão de outras pessoas, mas depende de mim. E confio no meu potencial e estou com mais energia e vontade do que nunca explicou. Na próxima temporada, Gatito Fernandes pode ter chances de assumir a titularidade, já que Lucas Perry não segue no clube e irá atuar pelo Lyon, clube da França. O Perry saindo, o Botafogo naturalmente vai ao mercado reforçar essa posição. A disputa em alto nível e a concorrência interna ajudam demais a manter o foco do atleta e aumentar cada vez mais seu nível. Estou preparado e confiante, garantiu. Então galera esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se e comente o que acharam, valeu falou!